Nossa, marca pro Pedriata de urgência, porque meu menino, cada peito que ele dá é uma cagada. Eu de leite de cabra aí, ele tá se cagando todo mundo. Bom dia, senhor. Misericórdia, depois tá feia a situação, viu? Oxi, marca aí de urgência rápido, meu menino tá se cagando todo mundo. Ah, pois não vai ter como marcar, não. Por quê? Porque primeiro, o senhor tem que passar no médico. Vai ter que vir dormir aqui semana que vem, aqui no postinho, pra ver se consegue uma vaga. É bom trazer uma garrafa de café, um lençol e um travesseiro. Oxi, e aqui é hotel, é por acaso, pra eu trazer lençol e travesseiro? E depois que passar no médico, se o senhor conseguir a vaga, aí é que ele vai lhe dar um encaminhamento e esperar um ano pra conseguir uma vaga pelo SUS aí. Oxi, esperar um ano, meu menino não espera nem um dia? Sim, mas a culpa é de quem que deu leite de cabra ao menino? Oxi, não é culpa minha, não. É bem minha, né? Eu sou a mãe dele, por acaso? Oxi, minha amiga, tu sabe quanto é que tá uma lata de leite pro cara comprar? Sim, problema seu, né? Agora vai ter que arcar com as consequências. Faça assim, vai fazer a consulta pelo particular. Não tem dinheiro? Ah, pois deu ruim.